A guarnição policial do 4º Batalhão estava em patrulhamento na área central aqui da cidade e ao passar pela Avenida Porto Velho, viu um indivíduo sentado em uma motocicleta com um capacete no braço e ele quando avistou a viatura, começou então a aparentar situações em atitude suspeita. Os policiais então resolveram abordar e no momento que estavam fazendo a abordagem, reconheceram como sendo um velho conhecido do aparato policial aqui da cidade. Ele estava com esta motocicleta CG que segundo a checagem no sistema da polícia consta como produto de furto que ocorreu no dia 20 de novembro e diante da constatação o mesmo então foi lido a ele os direitos constitucionais e posterior houve a necessidade do uso da algema para que ele fosse encaminhado aqui para a delegacia de polícia onde foi registrada a ocorrência. Trata-se desta motocicleta, uma CG placa NBE 8459 que graças a um trabalho realizado de patrulhamento e os policiais sempre atentos para avistar o rapaz que estava de capacete e no momento em que ele avistou a viatura demonstrou um certo nervosismo em atitude suspeita e diante então aí da abordagem e a constatação que tratava-se de um produto de furto o mesmo foi encaminhado aqui para a delegacia de polícia. Obrigado. 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 Obrigado.